Olá queridos seguidores. Bem vindo ao nosso canal. Acho que acabou, a Lil não ama a Sila, não se arrepende dela, pelo contrário, agora está pior, tudo enfeita a Sila, tem que proibir ele de tirar foto com ela. Continua sendo um a Lil que vale 3cula, um mentiroso e jogando sujo. Foi chato ver-se-la agindo tão simples e chorando o tempo todo em um guarda-roupa no final da segunda temporada de Imanet. Estou assistindo os últimos episódios da terceira temporada e estou tão animada e emocionada que nem me lembrei da atriz que saiu da série, agora temos mais ação e algumas histórias de amor muito engraçadas. E bem, a Lil é um homem talentoso, um excelente ser humano e acima de tudo lindo. Iman é arrogante e arrogante, tal homem é inútil, nem como amigo, pior como companheiro de vida. Se ele consegue na vida sem a companhia desse homem, ele também é velho demais para ela e ela já percorreu um caminho longo, não tão exemplar. Estou muito surpreso que alguém esteja contratando a Lil depois do que ele fez com Sila. Mas o mais importante é que você pode se olhar no espelho. Já sinto muito pelo seu futuro parceiro. Porque se o Kula quer, ele revela. Este escritor não apenas roteirizou para abusar de Sila, mas também abusou de Ali, criando situações horríveis para deixá-lo com raiva e mal-morado, taciturno, preocupado, não permitindo que ele desfrutasse do amor verdadeiro e eterno, apesar de tudo o que havia feito. Para se ir e assim por diante. Tudo com o drama policial, parece esta senhora. Ele nunca foi feliz em sua vida privada, é um especialista em criar o mal para prejudicar os outros, e quando virou um circo com essa teoria, perdeu tudo ao fazer uma série que poderia terminar bem como seus fãs queriam. Foi inventado por uma dançarina não-atriz que não estará na Turquia após a terrível cópia das temporadas 1 e 2, E transformou o Iaman em uma boneca que nunca pode ser vista sorrindo, muito menos em seu jornal. Ele estava tão feliz, estou tão feliz que ele finalmente saiu da couve das cobras e recuperou seu valor como jogador e espero que todas as críticas negativas sejam mentiras. Você deve falar de todos os insultos e calúnias, para que também purifique sua pessoa, para que o consideremos bom e bom. Dos princípios Embora a atuação de Iaman abandonasse todos os princípios para satisfazer Nanooka e não pudesse mais atuar na frente de Nanooka porque ela não era atriz e controlava toda a classe, Iaman tornou-se uma peça de movimento em um teatro infantil ou circo, seus inimigos e o assassino de sua família. Onde está a lógica? Mesmo que os fãs não sejam estúpidos, temos o direito de expressar nossa opinião. Passei dois anos assistindo. Acho que Nanooka empurrou o terceiro capítulo antes de começar e a história foi escrita do jeito que você quer que seja. Você não precisa ter tanta pena de Alil porque ele escolheu dinheiro e Nanaconda e se divertiu muito com isso tanto no show quanto em sua vida pessoal. Você não pode dizer regras mas o que e como ele fez. Desculpa das mulheres que só usam culs. Seu coração e sua alma são negros. Assim que o botox não te ajudar. Obrigado Sila saiu de Alil a tempo. Deus, que tipo de bila algumas pessoas vomitam da boca. Eles nada sabem dos acontecimentos em Imanet, insultam tanto a Alil que o odeiam como se fosse um inimigo. Porque você saiu do filme. O que é que foi isso? Ele deixou a Alil. Ele vai para Dukugan, depois para Alpi quem sabe onde ele vai parar. O que você diz é como se tivesse caído do céu quando a Turquia tem atrizes e filhos famosos. Eu posso explicar esse ódio. Você calunia o Alil. Você não é um crítico neutro. A forma como você denigra o Alil não é correta. Inventando uma história repetida tantas vezes que muitos já acreditam ser verdade. Mas se fosse, é a vida de dois atores conversando. Ele sempre fala atrocidades sobre Alil. Se você sabe o que realmente aconteceu diga e não repita o que alguém inventou. Eu deixei cair a bola e muitos acreditaram. Porque você não fala sobre a excelente atuação de Alil, que interpretou um papel tão difícil como o Emmanuel e o catapultou como um bom ator. Tente ganhar dinheiro honestamente, sem julgar lama no Alil, porque não é a primeira vez que você faz isso. Não importa o que você escreva, Alil Ibrahim é sempre o primeiro, o melhor ator dos melhores e uma pessoa maravilhosa, decente e maravilhosa. Nós o respeitamos como ator, como pessoa, como um homem com letra maiúscula. Nanooka também não é uma mulher arrogante e inteligente. A amizade e o trabalho humanamente desmoronaram. Acho que as pessoas que assistiram a essa série foram tidas como idiotas, Alil e Sila não se importam, é apenas um jogo de classificação, mas sinceramente tenho medo do temperamento de Alil, ele vai dar má reputação à TV turca por causa das mentiras de todos. Histórias falsas sobre os atores e em geral há mais uso da internet do que mostra o programa, nem sempre foi assim. Alil até o fim da vida carregará a marca da vergonha, da deslealdade, do comportamento repugnante na Geórgia, sob pressão, renunciou ao poder público para receber o prémio de melhor ator, porque dos três piores do legado, que vai olhar neste. Através de pontos. E o mártir, emaciado, pintado, melhor ficar grisalho, parece um homem, 60 anos, filmando os episódios 1 a 1, atrasando o trabalho apenas para acabar com sua tortura forçada, no futuro pode continuar filmando e ganhando. Oscar, mas nos anéis 1 e 2, a inimitabilidade pode ser forçada ao casamento, mas ela nunca esquecerá enquanto viver e o que seu poder fez com ela para sempre. Os eventos de Nazim Caramel Sétios no Urkula Aya não são registrados na indústria cinematográfica moderna. E na televisão. Maldito dinheiro, a mãe de alguém, a madrasta de alguém e Silas aquela garota estava certa, mas uma grande mulher deu o exemplo para todos não serem escravos. Ele estava certo porque ainda havia atores de quase todos os danos logo após a 1ª e 2ª temporadas. Ali a Libra estava nessa piada. Ainda bem que ela não fez porque não sei como os fãs que não mereciam estragar uma linda novela linda da 1ª e 2ª temporadas ainda não assistem porque não gostaram muito da jovem e a inocente e bela atriz se comportou tão mal quando ousou dizer que Medrius é o melhor casal, que a bela mulher nem foi reconhecida como estando com a atriz. Sila, que ganhou a sua fama, que Deus guia essa jovem Sila porque ela merece toda a felicidade do mundo. Sila não mencionou Alil quando ele saiu, Alil tem falado sobre Sila desde que ele saiu de Imanet e todos acham que ele está certo. Critica Sila. Mas é como se tivéssemos proibido ele de mostrar-se lá a Alil e cada um deles tem uma série e uma vida, devíamos começar a separá-los. Seria bom ver nossos sucessos e falar sobre o trabalho deles, Inshallah. Para Sila trabalhar, acalma-se e usnúrcula, estão com tanto medo, Alil fará o que Deus te abençoe, Sila. Queridos amigos demonstrando amor a Alil e Ibrahim e Sila, vamos repassar isso a vocês, nossos queridos torcedores, ao recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.